Fala moçada, nessa videoaula nós vamos falar sobre padrões de arquitetura de software. Vamos comparar esses padrões nos três frameworks que a gente está trabalhando. Desde já eu peço a vocês que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando. Isso me ajuda muito a manter essas videoaulas gratuitas, beleza pessoal? Então pessoal, os padrões de arquitetura foram criados primeiramente para organizar um projeto. Então você tem uma organização de diretórios e de fluxo de informações. Então vou citar aqui um exemplo que talvez seja o mais conhecido para vocês, que é o padrão MVC. O padrão MVC trabalha com um model, uma camada de model, uma camada de view e uma camada de controller. Então dessa forma, tendo três camadas, ele consegue, primeiramente você consegue dividir a sua equipe. Então na parte de view você consegue deixar os seus desenvolvedores front-end. Na parte de model você consegue deixar os seus analistas de dados, trabalhando na parte de dados, banco de dados, web services, esse tipo de coisa. E na parte de controller você deixa os seus programadores para fazer a lógica do software. Isso também foi criado para que? Para que não se crie, cada projeto seja criado de uma maneira. Então foi criado um padrão de organização nos projetos, para que eu não crie uma pasta public, aí quando outra pessoa for criar a mesma aplicação em um outro local, cria uma pasta assets, o outro cria uma pasta view e assim por diante. Vai criando projetos totalmente diferentes. Então a ideia inicial foi criar um padrão, tanto do fluxo de informações quanto da organização dos arquivos. Então vamos ver a diferença desses três frameworks. Iniciando aqui pelo Django, turma, o Django basicamente, o fluxo de informações dele é o seguinte. Você tem um usuário que vai fazer uma requisição, vai chegar no sistema Django, essa URL, igual a gente fez aqui, a gente fez essa URL aqui, contato. Então isso aqui o usuário está acessando essa URL. Essa URL, por sua vez, vai ir para a nossa view. Lembra que a gente criou aqui no nosso projeto, no arquivo views aqui? A gente tem a views, e essa views vai mandar tanto para o models, que é um outro arquivo que a gente ainda não viu, mas que tem aqui também, o arquivo models, que nós vamos ver mais para frente, como também ela vai retornar isso para o usuário. Então vocês vejam aqui, que é justamente o que a gente fez. A URL contato, ela foi para a view, com a função contato. Aí nós podemos pegar dados do banco de dados e podemos renderizar para o usuário, igual a gente fez aqui. A gente renderizou isso daqui para o usuário através de um template. Esse padrão de arquitetura do Python, do Django no caso, ele é conhecido como MVT. Por que chama MVT? Se você vê aqui no padrão, você tem um model, você tem a view e você tem o template. Então MVT, por isso que é o padrão MVT. Aqui no Django, é engraçado porque normalmente o padrão MVC, que é o mais conhecido, a view já é o sistema de renderização para o usuário. E no caso aqui, a view funciona como uma espécie de controller. Então ela vai fazer um controle e vai mandar para o template. O template sim renderiza para o usuário. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é um pouquinho diferente aqui, esse padrão de arquitetura, porque a view vai fazer a parte lógica aqui e vai enviar para o template. O template sim vai fazer a renderização para o usuário. Aqui no Django, se vocês repararem, eu acredito que seja bem simples esse sistema. Você tem a views aqui, que vai fazer essa parte lógica, vai mandar para o template, essa partinha que a gente criou aqui de templates, e isso vai renderizar para o usuário. Nós ainda vamos ver a parte de modos, mas vocês vão ver também que é bem tranquila. Então esse padrão de arquitetura MVT, eu acho ele bastante interessante e simples de utilizar. E dessa forma também o projeto fica organizado. Aquela questão de organização que eu falei no início da aula é isso, turma. Quando você cria um app aqui no Python, ele já vai criar esse sistema aqui, já com models, views, tudo no padrão aqui. Para que eu não crie um arquivo? Visões. Aí uma pessoa da China cria esse arquivo com outro nome, lá na linguagem chinesa. Então você já tem um padrão de arquitetura aqui. Assim, por exemplo, se eu precisar passar esse app aqui para outro desenvolvedor da manutenção daqui a alguns anos, ele vai seguir um padrão mundial, que é o MVT aí, no caso do Django. No caso do Express, pessoal, do Node.js, é engraçado, porque quando você instala o Express aí no seu projeto, você vai ver que ele não tem nativamente um padrão de arquitetura de software. Então vocês lembram que quando a gente criou aqui o projeto do Express, ele só tinha um arquivo NodeModules aqui. A gente criou o package.json, né? A gente criou o arquivo de entrada, que é o app.js. E aqui também já tem uma outra questão, que esse arquivo aqui também você pode mudar. Então cada lugar pode colocar um nome, que eu acho também que é uma desvantagem, porque o arquivo de entrada já deveria vir com um nome fixo para justamente padronizar isso. e ele não vem com nenhuma especificação de diretórios de organização aqui. Então quando a gente criou aqui, a gente instalou o módulo handlebars, a gente definiu a view engine aqui. Então a partir desse momento a gente tem o diretório de views e layouts aqui, que é a parte que vai ser renderizada para o usuário. E ficou só nisso. Então ficou só nas views a partir de um módulo que eu instalei, mas nativamente o Express não vai trazer um padrão de arquitetura. Eu acho isso um pouco complicado, porque justamente essa questão que eu falei da divisão de tarefas na sua equipe. Então se você não tiver um organizador aqui desse projeto experiente, pode ser que as camadas se misturem, dificultando a manutenção. E também se você for passar esse projeto futuramente para outro desenvolvedor, para outra equipe, pode ser que não esteja no padrão que a outra empresa utilize. Então por padrão o Express não vai vir aqui com um sistema de padrão de arquitetura de software bem definido aqui nativamente. Isso eu acho uma desvantagem do Express em relação ao diângulo que a gente viu anteriormente. Quanto ao fluxo de informações no Express, a gente percebe que ele é linear, ou seja, vem a requisição do usuário, isso vai passar por uma rota, essa rota pode guiar para o banco de dados, ou então ela retorna diretamente a view para o usuário. Por fim, turma, passando para o Laravel, o Laravel também vai vir com um sistema de padrão de arquitetura de software bem definido. E o Laravel trabalha com um sistema mais conhecido no mercado, que é o MVC, que é o Model View Controller. Se você ver aqui, nesse esqueminha, você vai ver o seguinte, o usuário vai entrar em uma URL, da mesma forma que a gente entrou aqui, a URL contato. Por sua vez, essa URL será redirecionada para uma rota. Aqui no Laravel, as rotas ficam dentro da pasta Roots, o app. Então, aqui você tem as rotas que a gente criou, o processo e contato. Por sua vez, essa rota vai mandar para um controller. Veja aqui, o controller, a gente criou o contato controller. Então, aqui nós temos dentro de app, HTTP controller, o contato controller. E aqui, a parte lógica do nosso sistema fica toda no controller através dos métodos. Finalizando, o controller, por sua vez, ele vai poder chamar um model, que a gente vai ver futuramente a criação de models aqui no Laravel também. O model, por sua vez, acessa o banco de dados. Então, só o model tem acesso ao banco de dados. Ou o controller pode renderizar direto para uma view que vai para o usuário. Aqui, a gente fez isso. A gente fez a parte lógica. Aqui, a gente poderia utilizar a IF, entre várias outras condicionais, loops. E, no fim, a gente renderizou aqui para o usuário. Está vendo? Retornamos uma visão para o usuário. Esse é o sistema MVC. Você tem o model, que se encarrega do banco de dados, o web service, a parte de dados. Você tem o controller. O controller, que é esse controller que faz toda a parte lógica do sistema. E ele que vai realmente controlar para onde a requisição vai. Se vai para o model, se vai para a view. E você tem a view. Aqui, as views ficam dentro de resource views. E aqui, a gente utiliza o template engine que a gente viu anteriormente, que é o blade. E o blade, por sua vez, que vai exibir aqui os dados de visão. O layout, o design para o usuário. Então, a visão que faz o layout, que mostra a parte gráfica para o usuário. Então, o Laravel também traz um padrão de arquitetura sólido, bem definido. Um padrão que já vem em toda a aplicação Laravel. Ou seja, quando eu for passar para um outro desenvolvedor, para uma outra equipe. Ela já vai ter o conhecimento de toda a organização do fluxo de informações e dos diretórios aqui. Que é uma grande vantagem. Além disso, o Laravel tem uma nova vantagem também, que ele utiliza o MVC, que é o mais conhecido. Se você for pesquisar aí na internet, você vai achar milhares de tutoriais sobre MVC. O MVT do Django é um pouquinho menos do que o MVC, que foi o primeiro, né? Que foi amplamente divulgado aí como uma forma de organizar os projetos. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é o padrão de arquitetura de software. Ele envolve a organização dos nossos arquivos, diretórios, dos componentes do nosso framework. Envolve também o fluxo de informações. Como que uma requisição chega desde o usuário até o nosso servidor. Como que essa requisição é trabalhada dentro do nosso servidor. Para devolver uma view para o usuário com os dados que ele está requerendo. Então, o nosso fluxo de informações pode chegar até um banco de dados e retornar para o usuário esse dado vindo lá do banco de dados. Então, organização de diretórios, organização de componentes e um fluxo bem definido de informações. Então, vindo aqui para a nossa tabela de comparativos entre frameworks. O sistema MVT do Django, apesar de menos conhecido, ele é bem simples de utilizar. A gente já fez alguns exemplos aí, vindo a requisição da URL contato e exibindo uma visão renderizando ela para o usuário. Então, o padrão de arquitetura do Django, o MVT, eu acho bem simples. O Laravel também é um sistema bem sólido, o MVC, muito conhecido. Já vem com toda a listagem de diretórios e fluxo de informações bem definidos. Então, eu acredito que ele também vai receber nota 10. E o Express, apesar de ser uma instalação simples, ele vai ter a separação dos módulos do Node. Ele não vem com um padrão bem definido. O que permite uma flexibilidade muito grande que, às vezes, pode ser prejudicial. Criação de projetos muito distintos um dos outros. Então, por isso, eu acho que o Express fica devendo nesse quesito. E eu vou dar nota 6 para ele no quesito padrão de arquitetura. Lembrando, o Express, ele possui alguns módulos. Se vocês pesquisarem, vocês podem instalar alguns módulos que eles dão uma organizada nesse padrão para o usuário. Porém, nativamente, o framework não vem com isso. E aí, nós estamos analisando o que vem nativamente em cada framework. E no Express, ele vai ficar devendo nesse ponto aí de padrão de arquitetura de software. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Lembrem-se da importância organização de diretórios e componentes e organização de fluxo de informações. Muito importante para a padronização dos projetos e divisão de tarefas entre as equipes. Tá bom? Por isso, a importância dos padrões de arquitetura. Por hoje é só. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.